Você que se achava invencível Dizia nada vai me derrubar Mas o engano do teu coração Te perigou Você saiu dizendo Este é o meu tempo Eu vou crescer Custe o que custar Negociou valores E agora veja Você perdeu É tempo de voltar Rear me para a fé O engano abandonar E reconstruir A ponte que rompeu Tuas folhas que se fez O Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Por isso é que devemos ter cuidado Aquele que pensa A esperança está de pé Nem sempre o que pedimos ou sonhamos É o que Deus quer É tempo de voltar Rear me para a fé O engano abandonar E reconstruir E reconstruir A ponte que rompeu Tuas folhas que se fez O Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Outra vez Às vezes Às vezes Às vezes com as decisões Que são incertas Às vezes decidimos Sem ar Para Deus Que o nosso próprio coração escolhe aqui Mas ao Deus Ao Pai Ele está sempre De graça A vez Para nos alcoolheir Ele está sempre pronto A nos receber Mesmo que essas nossas folhas Não seja aquilo Que Deus preparou Para nós Se você está vivendo Algum trabalho Ou você acha Que o Deus tem em você Hoje 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 é tempo de voltar É tempo de voltar Rear me para a fé O engano abandonar E reconstruir A ponte que se fez Tuas folhas que se fez O Deus que te chamou Te restaurar Outra vez 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 Outra vez